Pessoal, notícia muito urgente. O PT acaba de ir no Supremo Tribunal Federal espernear contra Taciso de Freitas, pedindo a suspensão de anistia a multas da pandemia que beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação direta de inconstitucionalidade é assinada por Gleice Hoffman, presidente do PT. Além da deputada federal pelo Paraná, assinou o documento os advogados Ângelo Ferraro, Jean Aguiar, Marina Paim, Miguel Novaes e Stephanie Rocha. Segundo a turma do PT, a ausência de uma análise sobre o impacto da medida nas contas públicas violaria os termos previstos pela Constituição. Procurado, Taciso de Freitas informou que multas tinham finalidade educativa e não arrecadatória após o fim do estado de emergência em saúde, numa razoabilidade para a continuidade dos gastos do dinheiro dos contribuintes em processos judiciais e administrativos que sobrecarregam os setores públicos. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve multa de um milhão perdoada pela anistia em São Paulo, que foram aplicadas pelo então governador na época, João Dória. Veremos agora como será a atitude do STF, que é o responsável por analisar questões do tipo. Então, pessoal, o PT pede suspensão de anistia a multas na pandemia, que beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.